1, 7, 4, 7, 7, Jeremias Neto Mais carinho, mais amor, mais amizade Bora pra história conectando o meu YouTube, youtube.com barra Jeremias Neto Oficial Eu sei que eu atrasei um pouquinho hoje, mas foi até de maneira não proposital Eu tinha um assunto muito importante pra tratar com os meus ouvintes Que é sobre a necessidade do nosso próximo, né? Suprir a necessidade do nosso próximo E isso eu fiz num bate-papo com a Roberta Apolinário E vai começar aqui um grande projeto social Mas eu vou contar a história no rádio Vou contar a história no canal do YouTube youtube.com barra Jeremias Neto Oficial Você pode se inscrever, ativar o sininho O YouTube da rádio também tá valendo Youtube.com barra Musical FM 105 7 Youtube.com barra Musical FM 105 7 Tudo isso a gente faz pra melhor atendê-lo Pra levar de fato, né? Todas essas coisas maravilhosas que acontecem no rádio Também pra internet Você que me segue no Instagram Você que me acompanha no Instagram Hoje eu postei mais um trechinho de uma palavra que eu ministrei lá na igreja Né? Você pode me seguir no Instagram Você pode me seguir no Instagram É... Arroba Jeremias Neto Jeremias é com J, Neto com dois T's Tá bom? Arroba Jeremias Neto Tá combinado? Ô Fabiano, vamos fazer assim Deu um problema técnico no YouTube, é isso? Não tem problema, Fabiano Eu vou fazer só pro rádio, então Tem como gravar, Ione? Depois a gente posta a história? É, não Falhas técnicas acontecem, né? Eu vi aqui no meu canal que abriram duas janelas Mas nenhuma entrou Não tem problema Então deixa eu... Esse vídeo aqui, você já tá gravando, Fabiano? Tá gravando? Então atenção você que tá me ouvindo Que vai acompanhar a história agora no rádio E você que tá assistindo esse vídeo, né? Por uma falha técnica Eu tô postando essa história Depois de contada no rádio Tá bom? E eu vou contar agora em detalhes Só pra você No programa Jeremias Neto Jeremias Neto A sua história de vida Meu querido amigo Jeremias Neto Jere, eu preciso começar A contar minha história Desde o início Se você não tiver tempo Eu vou entender Mas primeiro Eu preciso contar Como é que eu conheci O Anderson Eu levantei Atrasado aquele dia Eu trabalho aí Muito próxima de você Na Avenida Paulista Não é bem na Avenida Paulista É numa rua transversal Ela corta a Avenida Paulista Mas aquele dia Eu, moradora do Campo Limpo Na Zona Sul de São Paulo Acabei perdendo hora Era bem a placa Do meu carro Ainda juntava isso Eu fui obrigado A chamar um motorista De aplicativo E aí eu chamei Até chamei Um carro melhor Nós temos a opção Quando chamamos Um motorista Por aplicativo Tem o carro Chamado popular Depois tem o carro Intermediário E tem aquele carro Um pouco melhor Como eu tava com pressa E gosto muito De um ar-condicionado Eu chamei aquele carro Um pouco melhor É o dia que o Anderson Parou Na frente da minha casa Me esperando Com aquele carro Chique invocado Eu nunca tinha andado Num como aquele Mas naquele dia Eu andei E o Anderson Muito gentil Me cumprimentou Dando bom dia O rádio tava ligado Não necessariamente O rádio Músicas estavam tocando Ele perguntou Se eu me incomodava Com as músicas Que estavam sendo tocadas Eu disse que não Tava baixo E tava tudo bem Eu tava resolvendo Algumas coisas Já no computador Pelo atraso Que eu enfrentava Mas eu percebi Pelo longo trajeto E pelo trânsito Que eu peguei Que o Anderson Tava ouvindo Aquelas músicas Chamadas Músicas de sofrência Esse sertanejo Mais moderno Que fala E tem letras Onde carrega Um sofrimento Muito grande Quando o homem Deixa uma mulher Ou uma mulher Deixa um homem Quando eu Dei por mim Eu já tava Dentro daquele carro Há 40 minutos E não havíamos chegado Nem na metade Do caminho E mais Eu percebi Que o Anderson Muito discretamente Chorava No banco da frente Veja Entenda a cena Não era Um choro Demasiado Não era Ele não tava Dando escarcel Aliás Ele nem fazia barulho Eu percebi Que os olhos Estavam inchados E que as lágrimas Escorriam Eu consegui ver Até pelo espelho Retrovisor Vi que ele ficou Acanhado Mas não teve jeito Ele tava ouvindo As músicas E eu percebia Que nas letras Das músicas Sempre falava A história De uma mulher Que abandonou Um homem Ou vice-versa E quando ele Ele se identificava Tá tudo bem Tá tudo bem Você tá passando Bem Você tá sentindo Bem Não, não Senhora Tá tudo bem Me perdoe Isso não vai Se repetir Não, não tô Censurando você Muito menos punindo Não é nada disso Mas vejo que Você não tá bem Eu posso Eu posso te ajudar De alguma forma Não Ah, moça Desculpa Mas ninguém pode Me ajudar Como não Talvez se você Me contasse Eu posso Quem sabe Tentar te ajudar Começar a te ajudar Pelo menos Te dar um conselho Pelo que eu vejo Eu sou um pouco Mais velha que você Talvez aquilo Que você esteja Enfrentando Eu já enfrentei Se é o que Eu tô pensando Ah, moça Eu Eu fui abandonado Pela minha mulher Eu A minha mulher Ela foi Ela foi embora De casa Ah, o senhor Era casado Era Eu amava a Leila A Leila era A mulher da minha vida Eu fiz de tudo Pra consertar O nosso casamento Eu tentei tudo Eu abri mão de tudo Até um carro Eu quis dar pra ela Mas nem isso Fez com que ela Mudasse de ideia Ela acabou conhecendo Uma outra pessoa E me deixou A senhora me perdoa Eu nem deveria Estar te contando Essas coisas A senhora é uma cliente A senhora não tem nada A ver com isso Me perdoe Lá na empresa Não, não Moço Calma Calma Você tá armado Calma Eu sou uma passageira Sim Mas acima de tudo Eu sou um ser humano Vejo que você Não tá bem Olha O que aconteceu com você Eu já vivi também Numa outra época Num outro momento Hoje eu tô sozinha Mas você Não é o único ser humano Não Calma Levanta essa cabeça Você é jovem Você vai conhecer Muita gente legal Será? Eu amo a Leila Eu queria muito Que ela voltasse pra mim Mas ainda ontem Tivemos uma discussão Feia por telefone Ela não abre mão do divórcio Diz que quer o divórcio De qualquer jeito Isso e aquilo E eu tô arrasado Hoje eu vim trabalhar Eu não dormi nada Essa noite toda Me perdoe Olha Acabando essa corrida Eu vou voltar pra minha casa Tentar dormir É até uma falta de responsabilidade Da minha parte Pegar esse carro pra dirigir Você tem razão com isso Então faz assim Me deixa lá no trabalho Mas eu quero que você fique bem Jeremias Eu fui conversando com o Anderson Durante o trajeto Do Campo Limpo Na minha casa Zona Sul Até a região da Paulista Aqui em São Paulo Suponhamos que esse trajeto Tenha durado uma hora e meia Era um dia de muito trânsito Em São Paulo Habitualmente não dura isso Mas naquele dia Pelo meu atraso Perdi hora Chamei o motorista Por aplicativo Ele me pegou Começou a conversar comigo Percebi que ele chorava Ele me contou sua história Porque nos tornamos amigos Em uma hora e meia Quando acabou a corrida Eu Eu pedi pra ele Foi uma decisão minha Anderson Você pode me passar o seu WhatsApp? Assim De uma maneira De maneira desproposital Você pode me passar o seu WhatsApp? O meu? É Mais tarde eu te mando uma mensagem Pra saber se você tá bem Ah Tudo bem A senhora Teu namorado Não Eu não tenho namorado Eu sou divorciado Eu tenho um filho Trabalho Ninguém tem nada a ver com a minha vida E ele me passou É aí que começa a minha história Com Anderson O motorista de aplicativo Que eu pedi Que parou na porta da minha casa Mas que chorava muito Pelo abandono da ex-esposa Da Leila Foi assim que eu o conheci Eu mandei uma mensagem pra ele No final daquele dia Eu fiquei com aquela história na cabeça Parecia que algo tinha ficado mal resolvido Então decidi mandar mensagem Perguntando se ele tava bem Disse que havia descansado Mas que estava bem No entanto Ele Ele chorava e muito Decidi então marcar com ele Anderson faz o seguinte Você 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 vai fazer o que no final de semana? Olha eu vou trabalhar Eu não tenho nada programado Podemos tomar um café Num shopping Num lugar público Tem algum problema pra você? De jeito nenhum Mas A senhora ficou tão interessada Assim na minha história Não é isso Eu senti de te ajudar Pronto Foi essa a resposta Que eu dei pra ele Eu senti de te ajudar Anderson Jeremia se acredita Que ali nasceu uma grande amizade Amizade esta Que se estenderia Pro começo de um namoro Um namoro tímido Porque aí o Anderson Foi me contar a história De vida dele O Anderson E aí ele me conta isso Depois Num segundo momento O Anderson Durante muito tempo Ele havia sido pastor Numa determinada igreja Por uma decepção Dentro daquilo Que vocês chamam De ministério Ele acabou Abandonando A vida pastoral E aí ele conheceu Essa moça Leila se casou E no trabalho Que ele conseguiu Não deu certo Depois tentou montar Um negócio Não deu certo Trabalhava como motorista De aplicativo Pra pagar as contas Foi com a situação Econômica difícil Que a crise No casamento Se instalou E ele acabou Descobrindo a traição Da esposa Ora Um homem de bem Um homem Maravilhoso Um homem Que eu começo A descobrir A descortinar Com o passar Do tempo Dos dias E mesmo Não sendo evangélica A época Fui eu que disse Por que você não vai A um culto Já que você é pastor Não, eu era Não Quem é Não deixa de ser Embora você não esteja Exercendo E eu não conheça Absolutamente nada Por que você não volta Pra igreja Por que você Não se reconcilia Volta pra Jesus E quem sabe Amanhã ou depois Não volte a pastorear Uma vez que você disse Que ficou um vácuo Um vazio Na sua vida Depois que você Abandonou a igreja Jeremias Nós fomos Num primeiro culto Juntos E naquele dia Eu que achava Que ele Iria se reconciliar Com Jesus Fui eu Que aceitei Jesus Como o único E suficiente Senhor e Salvador No primeiro culto Que eu fui com Anderson Bastou então Que o pastor Fizesse o apelo E eu Júlia É o meu nome Eu Tocada pela mensagem Ali ministrada Eu levantei as minhas mãos Aceitando Jesus Como Senhor e Salvador Então vejo Eu 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 vou Pra igreja Olha como é que Começa a minha história No bate-papo Com o motorista De aplicativo Que chorava Pela perda Da mulher Que havia partido Ele havia sido Pastor Durante alguns anos Abandonou A vida religiosa Por causa De uma crise Existencial Vou colocar Desse jeito Um dia Eu o convido Pra igreja Sabia que ele Precisava disso Mas mal Eu saberia Que na realidade Quem precisava Era eu E foi um Descortinar Na minha vida Maravilhoso Conhecer a Cristo Recebê-lo Como Senhor e Salvador Foi assim Que eu me converti Aliás Foi assim Que eu descobri O teu programa Porque logo no dia Seguinte Eu procurei Um programa evangélico Pra ouvir E justamente O rádio Caiu nessa estação Que você trabalha Musical E aí eu comecei A te ouvir Amo as histórias Que você conta E aí a minha história Com o Anderson Só estava no começo O final É mais do que surpreendente Por isso Eu gostaria Que você contasse A minha história Sem pressa Meu nome é Júlia O nome da pessoa Que foi me buscar Em casa É Anderson Mas por favor Se você puder Porque eu contando aqui Já passei De três mil palavras Dá uma porção De páginas Você não vai dar conta De contar tudo Num dia só Divida em dois capítulos Meu amigo Tenho certeza Que o teu ouvinte Vai se surpreender Com a história Que eu tenho Pra contar Gente é maravilhosa a história Eu vou ter que dividir Em dois capítulos Fabiano Porque a Júlia Que me escreveu Ela me pede isso A Júlia e o Anderson O final da história É surpreendente Eu não sei se o meu ouvinte Entendeu até aqui O que aconteceu Eu não sei se o meu ouvinte Compreendeu O que Deus fez Na vida da Júlia Quando ela pede Um motorista De aplicativo E este Tá chorando Dentro do carro Renata Então essa é a história De Júlia e Anderson Parte 1 Na segunda-feira Eu vou contar A parte 2 E final da história Não Ione A Ione não gosta Porque ela fala Gerê O ouvinte fica esperando Não é Ione Eu não vou dar Não tenho tempo Eu vou ter que dividir Em dois capítulos Os detalhes São incríveis O final É maravilhoso O motorista De aplicativo Chorava E ela Se apaixona Por ele Assim A mulher Havia Havia abandonado Anderson E Anderson Ouvindo as tais Músicas de sofrência Só depois Ela descobriu Que ele havia sido Pastor também Na segunda-feira Eu vou contar O segundo capítulo Dessa história Tá combinado? Vocês me compreendem? Ah, muito obrigado Eu sabia Que poderia Contar com cada um De vocês Gente Deixa eu falar Da balafáfia Balafáfia É um produto Sem igual Balafáfia Tá no mercado Há 30 anos Resolvendo O problema Da bronquite Asma Rinite Sinusite Bronquiolite Falta de ar Tosse alérgica De muita gente Tem muita gente Me ouvindo E me acompanhando Sofrendo Com esses males Todos É a mãe É a avó São pessoas Que me ouvem Me acompanham Diariamente E talvez ainda Não tenham se convencido De que a balafáfia É tudo isso Pois eu tô aqui Pra dizer É É tudo isso Você liga 3042 1688 3042 1688 Tem um WhatsApp Que é 991818548 991818548 Gerei a balafáfia É feita É feita do que A balafáfia É feita de Alcaçuz Alfavaca Campestre Funcho Fáfia Paniculata A balafáfia É dividida Em dois sabores Morango e canela A balafáfia É surpreendente Tem um sabor Gengibre Agora Ouça esse depoimento Já vou chamar O doutor Wilson Mas esse depoimento Da bala É maravilhoso Boa tarde Jeremias Neto Tudo bem Boa tarde Tudo bem Eu vim no seu programa Sobre as balafáfia E o imunilife A minha filha Teve bronquiolite E ela ficou Quase 60 dias Internada É Com respirador Porque ela não conseguia Respirar Aí eu vim no seu programa Sobre as balafáfia Sobre o imunilife Eu entrei em contato Comprei a balafáfia E ganhei o imunilife Veio no pacote Me deram de brinde Através do seu programa E eu usei na minha filhinha E a minha filhinha Até hoje Nunca mais voltou Para o hospital Ela está curada Através da balafáfia E do imunilife Não tem mais Problema de respiração Não tem mais problema Ficar Gripadinha Nem nada Ela está tranquila Graças a Deus Pelo seu programa E pelas balafáfia Que maravilha Doutor Wilson A gente vai falar o que Depois desse depoimento Doutor Wilson E sabe Jeremias A balafáfia tem a sua Impressionante Porque a fáfia Paniculada Que é uma das ervas Que estão contidas Ali dentro Da balafáfia Faz esse trabalho Especial De melhorar A imunidade Então deixa O sistema imunológico Funcionando bem Protegendo a gente Porque quem faz Essa defesa especial É o sistema imunológico E ele foi inteligente Porque ele pediu O imunilife De brinde E o imunilife Ele tem vitamina C Vitamina D Cinco Ácido fólico Biotina Vitaminas do complexo B E isso faz o que? Fortalece a imunidade Deixa o seu organismo Mais preparado Para essas mudanças De tempo Do dia a dia Porque a gente tem As noites e madrugadas Um pouco mais frias Aí chega Aí chega durante o dia Esquenta A tarde esfria Novamente Esse vai e vem Na temperatura Tem deixado Muita gente gripada Muita gente resfriada E é por isso Que a balafáfia Tem feito tanto sucesso Junto com o imunilife Hoje a gente pode Fazer essa promoção Tá? Você vai adquirir A sua balafáfia agora Já pode ir ligando No 11 9 9 1 8 1 8 5 4 8 Anota aí 9 9 1 8 1 8 5 4 8 Liga Pede a balafáfia Leva as cápsulas Do imunilife De presente E se você ligar agora A gente pode fazer assim Abril tá chegando No final Semana que vem Tem feriado Pra você receber Já na segunda-feira Você vai pedir o seu kit E hoje você vai levar O brinde em dobro Então Ao invés de um pote Do imunilife Hoje você vai Levar dois potes Pra você poder cuidar Da família toda Viu Jeremia? Olha Vão levar dois potes Do imunilife Que maravilha Hoje leva Hoje leva o brinde Em dobro Então você pode escolher O imunilife Se você quiser o xarope Leva em dobro também Quer a vitamina C Leva em dobro também Mas eu recomendo O imunilife Porque ele é completo Pra essas questões Da imunidade Viu Jeremia? 3042 1688 3042 1688 WhatsApp 99181 8548 99181 8548 Jeremias Neto Mais carinho Mais amor Mais amizade demanda Pai Mais amizade